É, vai ó Eu não quero aqui não Eu não quero aqui não Vai lá Olha aí, vai devagar, devagar Vai lá, vai aí Vai lá, vai aí Vai lá ele aqui Vai lá ele aqui Vai lá ele aqui, moço Calma aí então Você não deixa essa bichinha desse aqui não Em cima da água, tá vendo? Puxa ela aí, vai aí, deixa assim Aí ó Aí ó Puxa aí, pode puxar ela Aí ó